Olha a ponte preta tentando chegar Furada feia, hein? Vem levantamento de novo Toque na trave Essa bola do Alexsandro voltou Elton! Gol! Da ponte preta Elton, o capitão da macaca De novo pra você conferir O cruzamento do Alexsandro de cabeça do travessão O Elton não perdoou Encheu o pé no gol De novo o lance Vem travessão Vamos Elton pra colocar a macaca lá dentro Dois pro oeste Um pra ponte preta Timinui a macaca E coloca o time de novo no jogo Pois é, e agora a ponte tá viva novamente Merecia o gol já na boa cabeçada do Alexsandro Você viu, já fez a diferença a entrada dele, né? E aí na sobra o Elton não teve jeito Fuzilou o goleiro Jefferson Romário Tá viva no jogo a ponte